Covarde. Palhaço. Tô me xingando, Tô. Boleirão. Quem? Você não serve mesmo pra nada. Quem que tá me xingando? Quem que tá xingando o quê? Covarde. Tô me xingando, Tô. Não tem ninguém te xingando, Tarso. Você tá com eles? Você tá com eles? É por isso que você não tá... Você tá com eles, Tô. Ah, espera! Espera, Tarso. Espera! Não liga o que tá acontecendo! Você tá macumonada com eles! Com eles quem? Me deixa! Sai! Como eu tive uma coisa? Brassou! O que é isso? Bandido! Tá, tá tudo bem. Que? Tá tudo bem! Espera! Guarda! Pera! Pera, Tarso! O que está acontecendo aí? Aquele maluco, seu guarda, ele bateu no meu filho assim do nada. O menino nem olhou pra ele, nem falou com ele. Eu quero ir pra delegacia agora dar queixa. Aquela moça ali, ó, ela estava com ele, ela sabe quem ele é. Ei, você. Seu guarda, por favor, me deixa atrás dele. Ele não está bem, ele não está normal. Na hora de pagar a conta, ninguém está normal, né? É, nome e telefone, por favor. Tô na... Tô na cabinata. Telefone. Dois... Dois... Tadinho. Tarso? Tarso, que foi, Tarso? Tarso, que foi, Tarso? Tchau, tchau. Não, moço, ninguém vai levar o menino daqui sem a presença do pai dele. Então chama o pai dele. Já me avisaram aqui no rádio que a vítima está na delegacia prestando queixo. O pai dele não está, moço, não estou te falando. Não tem ninguém em casa. Está todo mundo no cemitério. O tio dele morreu hoje, aí foi todo mundo para o enterro. Mas que cemitério? Qual a capela? É um cafezinho? Obrigada, Ivana. Quer um café, Aida? Obrigada, Ivana. Obrigada. Mas que sorte essa história da procuração, hein, Silvia? Meu Deus, imagina... Imagina se isso acontece com você naquela fazenda sozinha no meio de um feriado, sem ter como tomar uma providência. Nossa, nem me fala, Aida. Nem me fala. Seu Ramiro Cadore? Há algum problema? Nunca reclamou de doença comigo, seu Ramiro. Nunca. Comigo também, não. Esses guardas. Seu Ramiro? Eu? O que foi? O pai está nervoso. O Tarso? Não. O senhor me desculpe, mas deve haver algum engano. Meu filho... O Tarso jamais levantaria a mão para bater numa mosca. Ele chega a ser até moleirão demais. O que foi, pai? Esse policial está dizendo que teu irmão embolachou um menino aí na rua? O Tarso? É. Olha, olha, isso é inconcebível até. O senhor não mora no condomínio-vilagem? Moro? É, mas seguimos o agressor até a sua casa. A vítima está na delegacia prestando queixo. Não. Olha, peraí, 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 deixa eu... Ô, Ramiro, deixa. Vamos, vamos respeitar a situação, por favor. Deixa que eu põe o disco. Deixa. Se trancou no quarto. Você sabia que a polícia veio aqui? Sei. Tarso, abre essa porta, Tarso.